A paixão por moto não é privilégio dos homens. As mulheres mostram força com o veículo que, a princípio, foi feito para marmanjos. Mas elas contestam e sobem nas motos cada vez mais. Vamos conferir agora na matéria de estreia da nossa repórter Beatriz Brito. Você tá onde, hein, Bia? Pois é, Daiane, estamos aqui na Sport House. Hoje nós vamos conversar com Regina Kandal. Ela que vai contar toda a sua experiência sobre duas rodas. Então, Regina, como surgiu sua paixão por motos? Bom, na verdade eu tinha 15 anos. Meu irmão chegou em casa com uma moto. Quando eu olhei, subi, sentei e digo, nossa, quero aprender. E aí comecei a pilotar e foi uma paixão e a partir dali se tornou a minha paixão mesmo. Moto. Quais motos você já teve? Ah, eu tive uma TT 125 da Yamaha, DT 180, uma XL 250 da Honda, CB 450R, uma Savage 650 da Suzuki e hoje em dia eu tenho a Iron 883 da Harley Davidson. Quais lugares você já viajou com a sua moto? Há vários. Aqui na Bahia, no Rio Grande do Sul eu viajava muito pela Serra Gaúcha e tal. Aí quando eu vim aqui pra Bahia, eu viajo muito pelo... já fiz a Rota do Recôncavo várias vezes, Linha Verde, Praia do Forte, Sítio do Conde, o Conde. E o interior, porque a gente participa muito de motofestivais também, então a gente sempre vai, um grupo e tal, vamos todos... sempre que tem motofestivais nos interiores a gente vai. Então, provavelmente você já passou percalces com sua moto, né? Conta pra gente mais ou menos o que aconteceu. Com certeza, né? Qual é a motociclista que nunca passou. Mas já ficou sem gasolina, já deu pane elétrica, saindo de Aracaju, vi de guencho, já quebrou o cabo do acelerador numa volta do Rio de Janeiro. Aí foi domingo, foi complicado, mas nada que uma boa gambiarra não resolvesse até o próximo posto. E várias outras coisinhas em tombo, né? Já levei. O último que eu levei, quebrei o pé, me derrubaram na paralela. Mas tudo que todo motociclista tem que passar, né? Se não, não é motociclista. É verdade. É muito comum a gente ver homens pilotando moto. Agora, mulher sempre tem aquela admiração. E você já foi, assim, criticado em algum momento da sua vida? Você já lidou com críticas? Como há? Não, não. Muito pelo contrário. Eu sou muito bem aceita no mundo motociclístico. Tenho vários amigos. Eles me respeitam muito, gostam da minha companhia. Eu sei disso. Viajo, a gente vai... Essas viagens que eu te falei que eu faço, eu faço normalmente com eles, porque o meu marido também é motociclista, então somos nós dois. E aí os nossos amigos nos convidam, nós vamos. A gente anda com os harleiros, com os smoking snakes. São vários motogrupos, né? Que existem, que nós somos amigos. Nós não participamos de nenhum. Nós somos amigos de todos, então com eles nós rodamos por aí, né? Sempre que convidam. Já percebemos a sua paixão por moto, mas você trocaria moto por algum carro? Se sim, qual? Não, não trocaria. Eu tenho meu carro, que assim, só quando tá um tempo, assim, terrível, que eu não posso sair mesmo, eu ando. Mas todo dia, o meu dia a dia é em cima da minha moto. E qual é a sensação que essa moto lhe proporciona? A melhor de todas, né? Uma pessoa apaixonada por moto não tem o que dizer, senão, que é liberdade, né? É de se sentir mesmo feliz em cima dela. Eu me sinto muito feliz em cima dela. Sempre que eu tô pilotando, eu tô feliz. E você já incentivou alguém? Alguém começou a andar de moto depois que ele viu? Eu acho que eu incentivo as pessoas, inclusive mulheres, né? Porque fica meio estigmatizado, ah, mulher de moto. Mas aí quando me vem, vem essa reunião com os meninos, que eles nos respeitam, né? Então, com certeza, eu acho que eu sou, assim, um exemplo a ser seguido. Porque, como eu te falei, lugar de mulher realmente é atrás do tanque, de uma moto. Então, Regina, você já foi criticada por andar de moto? Na verdade, esse meio motociclístico, ele é tipicamente masculino. Então, existe, claro, um certo preconceito. Hoje em dia, eu sinto que tá mudando esse pensamento, né? Eu mesma sou muito bem aceita, sou muito respeitada. Ando com os rapazes motociclistas. E também pelo fato de eu andar muito com meu marido. Então, nós sempre fazemos os passeios juntos. Então, lógico que isso também impõe o certo de respeito. Mas eu sinto que é comigo e com as mulheres de hoje em dia. Existem, então, existindo agora novos grupos. Tem as rarleiras, que montaram um motogrupo. Então, há já uma mentalidade diferente sobre a mulher. Eu sinto que agora, quando eles nos veem, eles nos veem com admiração. Não mais com aquele preconceito de antes, mas sim com admiração.